Fala galera, bom dia a todos, bem-vindo ao canal de fogo, com muitas informações sobre o Botafogo. Vamos trazer um assunto importante. Coen, antes disso, se inscreva no canal, tá vendo aqui o pontinho vermelho? Dá um clique aí, se inscreva no canal, que ajuda demais o crescimento, ajuda demais. Quanto mais inscrito a gente tiver, mais a gente vai apresentar a vocês. Então se inscreva no canal, deixa seu like, me segue lá no Instagram, diegoleonardo.com.salves Lá eu coloco vocês em grupo de whatsapp do canal de fogo e grupo de whatsapp do Botafogo. Vamos lá. Qual a importância de um técnico? Qual a importância de ter um comandante experiente para comandar sua equipe? Quanto custa um técnico? Muito, né? E o Vanderlei Luxemburgo, segundo o do Césio Mello, queria muito. Pediu de cifras astronômicas. Só que ontem ele desmentiu o presidente. Falou que não foi procurado. Que era mentira tudo que vinham falando dele aí. Compromisso do presidente do Botafogo. Vir e retrucar. Falou, não, procuramos sim. É capaz... É capaz de ter procurado a pessoa errada. Tem essa... Lembra que a Corrê estava negociando com o cara errado? É capaz. Gente, não é perseguição, não é nada disso. Seguir da Toreta do Botafogo é fraca. Para não falar outras coisas. Quem sofre é a gente. Veio aí com o Anderson Moreira. Nada contra o profissional. Mas já viu a diferença com o Lisca, com o Anderson Moreira? Não mudou nada do Botafogo. Nada. Só que a gente é muito... A Toreta do Botafogo é resultadista. Alguns... E alguns influenciadores ainda. Venceu, tudo ok. Tá, vamos lá. Mas não, vamos empurrar com a barriga. Perdeu, se preocupa. Não, cara. É bom de cobrar. É com a vitória. Mas, pô, vamos lá. Mas não. Vai deixando. Futebol, vamos ver se amanhã... Futebol melhora. Jogando em casa. Vamos ver. Sem o Anderson Moreira. Eu torço, cara. Torcer. A gente vai torcer sempre. A gente torcedor. Mas a gente não pode vir aqui e abrir a câmera e trazer algo irracional. Não pode. Algo que não bate com o que a gente está vendo em campo. Ah, não, gente. Ganhamos, mas vamos... No próximo jogo, vamos tentar jogar bem. Vamos tentar mudar. Agora embalou. Não posso falar. Não posso falar isso. Tem que ter coerência com as minhas palavras. Diego, o que a gente faz para te ajudar? Se inscreva no canal. Se você se inscrevendo, a gente ganha força. Quanto mais inscritos, a gente vai ganhando força. Eu quero agradecer muito a presença de vocês aí no canal. Agradecer demais. Vocês sempre realmente fecham com o canal. Sem vocês o canal não existiria. Um beijo grande. Um beijo grande. Valeu. Uma ótima segunda-feira a todos. Com muita paz, saúde e prosperidade. Qualquer novidade a gente volta, independente da hora. Porque a prioridade é informar vocês e deixar vocês por dentro de tudo o que acontece no noticiário. Abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Um beijo grande.